No segundo dia do julgamento de Daniel Alves, sua esposa Joana Sanz compareceu ao tribunal de Barcelona para depor. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Alves é acusado de estupro em uma boate em Barcelona e sua esposa foi indicada pela defesa para testemunhar em seu favor, apesar de relatos anteriores indicarem uma possível separação do casal. Além da esposa de Alves, outras 21 testemunhas foram chamadas para depor no tribunal no mesmo dia. Entre eles estavam amigos do ex-jogador presentes na boate na noite do suposto incidente, assim como funcionários do local. O julgamento, que está programado para durar três dias, ouvirá um total de 28 testemunhas, incluindo tanto a defesa quanto a acusação. A vítima, uma jovem espanhola, prestou seu depoimento em uma sessão privada no primeiro dia do julgamento. Desde sua prisão preventiva há mais de um ano, Alves teve sua primeira aparição pública no tribunal. Sua advogada conseguiu adiar seu depoimento para a última sessão, na quarta-feira, atendendo ao pedido da defesa. Durante o primeiro dia do julgamento, a voz da jovem acusadora foi distorcida para proteger sua identidade, e a imprensa não pôde acompanhar seu testemunho. Além disso, surgiram alegações de outras mulheres, que afirmam terem sido assediadas pelo ex-jogador na mesma noite do suposto estupro. A promotoria de Barcelona está pedindo uma sentença de nove anos de prisão para Daniel Alves, mas ainda não há previsão para o veredicto final. Nós do canal Ready for the News estamos de olho nas notícias. Até a próxima.